Eu e o meu amigo montamos uma box cada um cheia de pokémons aleatórios E com ela nós vamos montar nossos times no estilo batalha naval Aí quando tivermos um time de 6 cada, vamos sair no soco As boxes estão prontas, como você é meu convidado, pode começar meu querido Tudo bem, vamos lá, eu vou começar aí com um E4 E4, ok, você me deu uma boa opção cara, me deu uma boa opção Eu vou atirar no B6 B6 Isso Me deu um bom pokémon, beleza, eu vou querer um C2 Ok, dá pra usar isso aqui Eu atirei no B6, né? Agora eu quero o E2 Eita Tudo bem, um bom pokémon também Fala que você pegou algo ruim, pô Horrível, péssimo, nossa, não sei nem como eu vou usar isso Eu quero agora um A1 A1, ok, esse é bom, esse é bom Beleza, o A1 pego, eu vou no A1 também Tudo bem, tenho aqui um pokémon, definitivamente É um dos pokémons já feitos Ah, mas é bom ou é ruim? É, é podre Gosta sim, gosta sim, vai, escolha Eu vou querer um D4 Ok, ah, você me deu uma duplicada de tipos aqui, hein? Amém Tem um tipo aqui que me bate bem, cara Tá, você chutou no D4 Eu não atirei nenhuma no C ainda, no seu, né? Não Tá, então eu quero o C3 Hum, podia ser melhor Eu vou querer aqui um E1 Olha, eu não gosto desse pokémon Nossa Eu não atirei nenhuma aí também na coluna 5, né? Não, tá inteirinho aqui Ah, então é o 5 Então vai no A5 Bom, bom Não, ruim, não Eu vou querer pra você, meu amigo Um C6 Eu me arrumbei Esse pokémon sem a habilidade dele é horroroso É horroroso Aí, ó, deixa eu perguntar pra você Se você fosse escolher duas opções, assim, ó Quais seriam as duas opções que você gostaria de ter? Quais são as coordenadas que você gostaria que eu atirasse? C4 ou B3 C4 ou B3? Isso Tá, então eu vou no D5 Ótimo pokémon, muito obrigado Não Finalizamos aqui, então Nós vamos montar esses pokémons da melhor forma que conseguirmos E então batalhamos Se você curtiu as escolhas, se inscreve aqui Valeu Aí, maluco É agora que eu vou me redimir, mano Você não colocou nome nos pokémons? Pegadinha Putz, na verdade Ficaram sem nome Bom, mais uma vitória pra conta do pai aqui, com certeza Toma aí, ó Começa aí já, toma Ah, que coincidência, não é mesmo? Você tem também? Vamos ver Ah, mano O que você fez aí? Ah, não, cara Bom, beleza Tipes Flip turn Eu vou embora daqui Deu dano, hein? Mano, é um palafim sem a habilidade dele, né? Eu não esperava menos Bater não vale, né? Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui? É esse cara que eu vou colocar aqui, ó Lobitos Toma Daninho de leves Machucou Machucou muito Toma Vamos de SD aqui? Swords Dance Vamos Ok Bom, você vai trocar Que eu tô ligado Que essa chance não tem nada Que possa me afetar Tá ligado, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer isso aqui, ó Segundo o Swords Dance Segundo Tô Plus 4, filho Tô Plus 4 Não tem problema É, velocidade, né? Eu preciso ver uma coisa É, na verdade Eu não preciso ver nada Acho que você morre, né? Tá bom? Era de se esperar, vai Honestamente, eu achei que você ia trocar Eu ia fazer outra coisa Mas eu joguei errado Não, mas Ah, com a chance Você usou um golpe, né? Isso Ela morreu já Sim, sim Que golpe que era? Você não vai usar mais Eu podia ter dado Terra Ghost nela E dado um Sesmictose em você Ah, ia funcionar bem Aqui? Toma Tchau, tchau A Sailor Rock? Pô Não imaginava isso acontecer É o signature dele, se não me engano É, eu não lembrava Eu não conseguia a Sailor Rock Eu não sei nem o que faz Opa Tá doido Porra zero, hein, fio O que, mano? Tá saindo a garreta aí Ah, esse cara é um problema, hein, mano Ele é Fairy Hum Eu vou apostar aqui, ó A Sailor Rock Nossa, eu vou tomar o wipe Opa Você vai tomar o wipe do Michael Locke? Ô, louco Primeiro, velho Vamos, vamos, vamos Bota o próximo Bota o próximo Que eu tô empolgado agora É, não Esse cara é Não O cara é fantasma É essa fita aí, né Eu acho que não tem porquê Eu vou fazer qualquer outra coisa aqui, né É só a Sailor Rock Eu vou tomar a Sailor Rock Toma Esse vai mais um Já era Ah, não é possível, cara Não tem nada que sobrevive, é isso? Nada, nada, nada Então eu vou fazer o seguinte, mano O único pokémon que eu vou poder sobreviver ao ataque seu Já foi, já E aí, mano Pelo conteúdo Eu vou te dar uma chance Pelo conteúdo, hein Se você sobreviver a essa Se você me matar, beleza Se não Não merecia a vitória Beleza Caramba Flame Orb Você tá de Flare Boost? Por que que você tá? Aqui, mano Pelo conteúdo, hein Pelo conteúdo Ah, aí trolou Caraca Ele lá Ele não sabia que ele tinha um Priority Movie Você acabou com o conteúdo, cara Ah, mano Espera aí Nossa, eu vou tomar o Tava só Mas não vai nada E eu perdi meu Tera ainda Tera? Tera Ground, é Vamos ver no que que dá, né Eu vou morrer, 100% Deathblade é muito forte Ai, critical hit Critou ainda Fui de conteúdo duas vezes Agora você vai ter que levar a sério já, velho Entre, Gosma Vai vir o Withdrawal da sua parte Que eu tô ligado Tem como não vir, né? Não sei, na verdade Você já É, porque tava Aí, beleza Ok, ok Estamos, estamos bem Estamos bem Usou o Substitute Mano, eu não lembro Será que Eu tô de Sub? Se eu trocar de Pokémon O Sub sai, né? Eu acho que sai Cara, a minha habilidade não funcionou O que que sua habilidade é? Eu jurava que você tava de Flare Boost, velho Eu tô de Synchronize Era pra te passar o status Mas não basta Não, é só o contrário É só quando eu te causo, se eu não me engano Triste Eu quis fazer o teste Como foi? Vou fazer um teste Se der errado, deu muito errado Ah Deu muito errado Esse Raichu de Alola era o problemão, hein? Ele era fortinho, velho Agora já foi Ele é fada, né? Elétrico fada? Ou ele é elétrico psíquico? Ele é elétrico psíquico Ah, mano Você é mais alto do que eu Eu vou bater aqui no que dá Tô vivo Não dá dano Perdi Beleza Esse era o seu último? Era, acabou A primeira vitória veio pro pai Vamos que vamos É, uma hora a derrota a de vir, né, meu amigo? E veio com força Valeu GGzada